Olha só gente, frentistas de postos de combustíveis paralisaram os atendimentos na manhã de hoje. Eles estão reivindicando aumento no salário da categoria. Vamos ver. No dia do frentista, a classe trabalhadora de Goiânia pede um reajuste de 5% no salário e o aumento da cesta básica. A concentração foi iniciada na sede do Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no estado de Goiás. E hoje nós estamos querendo essa negociação urgente, que os trabalhadores não podem ficar sem um reajuste, que todas as categorias já deram reajuste, só nós ficarmos para trás. Nós estamos querendo, na realidade, pensar direitinho, que tem muitos donos de postos que já estão querendo dar os reajustes e só esse setor patronal, que é a diretoria deles, que não quer dar o reajuste para a gente. Há 30 anos, seu Miguel é frentista e conta que quando iniciou no ramo, a situação era bem diferente. O momento agora é de indignação para o trabalhador. Antes era muito bom, antes, quando eu comecei a trabalhar em postos de gasolina, o salário era 3 salários mínimos que nós ganhávamos, e foi por muito tempo desse jeito. Não tinha vaga em postos de gasolina, todo mundo queria trabalhar em postos de gasolina. Hoje ninguém quer mais, porque a demanda não compensa em trabalhar mais em postos, que é o salário mínimo. Então é isso que é, e o patronal não quer reconhecer, dar o aumento da gente, dar uma melhorada no salário. A decisão pela greve veio após o sindicato dos postos de combustíveis se negar a assinar a convenção coletiva de trabalho para a categoria dos frentistas. Nós da federação estamos aqui apoiando o sindicato nesse início desse movimento de revista, que vai começar inicialmente com três postos, e vamos fazer com que essa greve vá ganhando corpo e adesão dos trabalhadores ao longo do dia e da semana. Isso que é a intenção do sindicato e a federação está aqui para apoiá-los. Há mais de 15 mil frentistas em todo o estado, que tem seus benefícios garantidos por convenção desde 2022. Porém, estes não estão sendo cumpridos. A gente iniciou essas negociações já com a convenção 2022-23, piso salarial, alguns benefícios sociais, anuênio, assiduidade e periculosidade. A greve começou nesta manhã. Três postos de Goiânia serão paralisados. Dois na Avenida Ianguera e um no setor Jaó. Para chamar a atenção do sindicato, os frentistas paralisaram este posto na Avenida Ianguera, com faixas e com carros. Aumento! 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 Muitos frentistas concordam que o salário é baixo e os benefícios são poucos. Teve um reajuste aí, mas eles sempre dão um reajuste referente a anos e anos para trás. Então isso é vergonhoso para a gente. É muito vergonhoso para a gente. O indignante é um salário que não condiz com o nosso trabalho, que não condiz com o que a gente faz, com a nossa representatividade dentro da sociedade. Porque a gente sabe que frentista é praticamente o ponto principal de toda a movimentação. Se a gente parar, o carro vai parar, o ônibus vai parar, os caminhões vão parar. Ainda não se sabe até quando a manifestação seguirá, mas a expectativa é que o sindiposto atenda o pedido dos frentistas o mais rápido possível. Nós queríamos que todos os trabalhadores parassem os seus serviços nos seus postos de combustível e não abastecessem. Que aí nós dava uma pressão maior ao patronal. Que é isso que eles estão querendo. Que eles não querem dar o reajuste, então nós vamos ter que parar todo geral.